Oi gente, bem vindos à porta da Lu, vocês viram eu aí molhando as falenopsis, não foi só aquilo, não foi muito mais, foi só uma introdução assim de uma molhadinha de leve, mas eu molho bastante, muito demais, tá pronto. Então agora eu estou balançando aqui o B&G, eu vou mostrar para vocês como é que o adubo, está todo mundo perguntando como é que eu adubo as falenopsis. Então eu vou mostrar para vocês hoje, aqui a água, está vendo aqui, a marcação aqui é 1125, geralmente é 1 litro, mas eu sempre passo de 1 litro, a medida é uma tampinha para 1 litro, mas eu sempre ponho um pouquinho a mais que 1 litro, para não ficar tão forte. E aqui ó, eu vou colocar uma tampinha do B&G, tem que sacudir bastante, porque ele é grosso, tem a consistência de um iogurte, né? Aí eu ponho aqui, e nem mostrou para vocês, eu botei aqui dentro, tá gente? Eu achei que estava mostrando, mas enfim, agora eu boto o borrifador aqui. Eu vou sacudir bem, eu vou adubar uma parte dela para vocês verem, ó, eu sacudo bem, e agora a gente vai lá adubar. Aqui eu estou com uma parte dela, gente, peraí, vai balançar um pouquinho, tá? Eu estou com uma parte delas, porque eu botei algumas no beiral da janela. Quem me segue lá no Instagram, arroba Porta da Lu, já viu. Então ó, aí agora eu venho, elas estão super molhadas, dá para ver aí, né? Eu não molho as folhas, porque a maioria das pessoas molham, e depois eu vou mostrar para vocês por que eu não molho as folhas, tá? Eu só molho as raízes. Eu dou um banho nas raízes. Vou sacudir mais um pouquinho. O legal do esfagno aqui por cima, é que ele segura o beijê. Olha aí folhinha nova, que coisa linda, gente. Ele segura o beijê. Então, elas vão ficar sugando o beijê ali um bom tempo, né? É muito simples. No momento, eu só estou adubando as falenopsis, porque elas não pegam chuva, né? Eu não estou adubando com beijê lá nas... Nas outras orquídeas, gente, eu parei porque eu fui tossica, eu engasguei com a minha própria saliva. Eu não estou, porque seria desperdício, gente, a gente usar o beijê e depois a chuva vir e jogar fora, né? E não é barato para estar tendo desperdício. Então, já adubei bem aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês por que que eu não molho as folhas. Uma, porque fica manchado e eu gosto da falenopsis limpinha e não gosto de manchas. E outra, porque eu sigo corretamente o que o fabricante manda. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vai focar. Ah, vai. Aqui, ó. Modo de aplicação via solo. Via solo. E por que que as pessoas falam que tem que adubar folha? Não, gente. Se aqui está dizendo para adubar via solo, é diretamente no solo. Você pode falar com o fabricante, ele vai falar, ah, pode molhar, pode aplicar, não faz mal. Não faz mal, mas o modo correto é aqui, ó. Via solo. Se você quiser aplicar na folha, tudo bem. Mas, se você quer seguir corretamente a instrução, aqui está dizendo via solo. E deixa eu mostrar uma exibida aqui. Olha aqui, essa exibida. É a minha papagaio. Quem está lembrado que não tem nem um mês que eu comprei ela. Olha aqui, ó. Papagaio. Mas é muito exibido. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu focar. Não sei se vai dar para vocês verem. Aí, ó. Ela já com haste floral. Mas é muito exibida, né? Olha isso. Então, assim. Vocês perguntaram. Eu estou respondendo para vocês. É assim que eu faço, tá, gente? Molho bastante e depois aplico via solo. O que eu vou fazer daqui a uns 5 minutinhos? Porque eu ainda vou molhar outras e adubar outras. Eu ponho um papelzinho no miolo delas. Para não correr risco de apodecer. Então, é isso, gente. Um vídeo atendendo pedidos. Quem não me segue no Instagram. Segue lá, gente. Arroba Porta da Lu. Vocês vão acompanhar tudo em tempo real. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Tchau.